E aí Vamos ver aqui, então Cladu, quando ele descobriu Que Imitava o nosso Querido, deixa eu ver aqui Elvis, é pra ele mesmo É, depois faz o seguinte Agora sim, agora chegou mais e-mail A Marília Marília, Cladu, estou ligada no seu programa Ela é da Zona Leste Marília, ei, ei, ei Beijo Marília Vamos pro Reimano, 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 Reimano Você viu que São Paulo tá sem chuva lá, né? Aí o que acontece, tá chovendo lá fora O pessoal vê que aquela imagem não é de São Paulo de verdade O programa perde três divindades Foi chuva, Marília Cadê você, Marília? Chegou, chegou, chegou Bom Eu tô maluco Eu tô maluco Eu tô maluco Saber se ele é casado ou solteiro Ele é casado Ele tava aqui ainda agora Fechando a orelha dele Bom Eu tô maluco Eu tô maluco Cladu Guedes já ensinou como fritar ovos Tá bom? Hoje ele ensinou o macarrão instantâneo E semana que vem Você que não sabe fazer café Semana que vem Cladu Guedes vai ensinar você Como fazer um café numa cafeteira elétrica Tá bom? Coisa muito difícil Tem mais e-mails aqui O Nick Roger Nick Roger Deixa eu ver Tem algum pra mim aí já? Tá chegando? Ah, tá falando do macarrão aqui Que negócio é esse? Cola de sapato? Não é macarrão instantâneo, velho Que é esse? Foi o... Ah, Regina Regina Um abraço, Regina Ela é de Campinas Chegou o negócio aqui O Wellington Cara, você é demais Sou seu fã Obrigado Obrigado, Wellington Mas deixa eu ver aqui Oba! Começou o programa aqui Eu mais gosto Beijo Ela é de Guarulhos Aliás, ele Ele é o Queiroz de Guarulhos Um abraço O pessoal de Guarulhos está bastante, hein? Olha que legal, hein? Zona Leste de Guarulhos São Paulo em peso Está sensacional Assistindo nosso programa Isso aí Maurão Dá só um look aqui A quantidade de e-mail Que nós estamos recebendo Não é mentira Porque senão Ah, o Cladu fica lendo lá Coisas que não tem nada a ver Aí, ó Tá vendo? É recorde de e-mails aqui Tá bom? É isso aí, ó Não leu todos, não O que está em pretinho Não leu ainda Nosso futuro patrocinador A gente vai mostrar pra você Tá bom? Então vamos mostrar o clipe O que está acontecendo lá O clipe vai mostrar agora Vamos lá O que é isso? O que será? Que toda feira do calçado É de branca Que toda mostra do bordado É de bitinga Que não tem festa É de branca O que será? O que será? Que toda ovo é caipira Ou é da granja Toda pamonha É sempre de pira secada E que em Osasco Não tem festa do caquim Por que será que a mulher dos outros Sempre é mais gostosa Que Felipe e do agente Só com toda a gente Que a roça oscura é doce Mas não é mal Por que será que quando a gente Bebe um pouco além da conta Vira filósofo de ideias Sempre tontas E a língua trava Igual falar em alemão São questionamentos Que a vida toda Vão ficar sem ter resposta E sempre que a gente estiver pensando bosta Em nossa mente Essas questões irão fugir Aí então Nos restará somente Abandonar a massa Ir ao banheiro Eliminar toda a cerveza Voltar pra casa E depois dormir Por que será? Por que será que é camiseta De pijama Sem bolso? Por que será que Piloto kamikaze Usa capacete Em loja 24 horas Tem fechadura? Por que será? Por que será que não existe Eis ou não Tampouco o filho de meretriz Com o nome Júnior? Por que será? São questionamentos Que a vida toda Vão ficar sem ter resposta E sempre que a gente estiver pensando bosta Em nossa mente Essas questões irão surgir E aí então Nos restará somente Abandonar a massa Ir ao banheiro Eliminar toda a cerveza Voltar pra casa E depois dormir No sucesso Questionamentos Questionamentos tá bombando na internet Tá bom rapaz Inclusive a gincana Que a gente veio falar sobre ela Tá bacana viu? Tá ali Você trouxe mais o vídeo de novo da gincana ou não? Rapaz não trouxe o vídeo da gincana Mas não tem problema A gente fala Vamos explicar A gincana é o seguinte queridos Internautas Ainda dá tempo de você concorrer Porque nós temos Hoje é terça né Claudio? Sim Até terça que vem Tem mais uma semana Ainda dá pra correr Como é que eles fazem pra acessar Pra querer participar da gincana? Então Pra participar é bem fácil Você primeiro vai lá Curte a página do Nick e Roger A página oficial do Nick e Roger Olha tudo ardendo aí atrás A página oficial do Nick e Roger E o clipe que tá lá Que tem que ser compartilhado Quem mais compartilhar Quem mais compartilhar Vai ser o pole position da gincana Pode ganhar dinheiro Vai ganhar dinheiro Vai valer Primeiro lugar Vai ganhar 300 paus 300 reais 300 reais 300 reais E o Silvio vai vir aqui Quem vai entregar o prêmio Aqui quem vai falar Vai ser o Silvio Santos Cover Cover Exatamente O Silvio Santos Cover 300 reais Uma camiseta do Nick e Roger Aquela camiseta do questionamento De mexicano Um niquinho E vai entrar pro ranking mundial Das galiofagens do Nick e Roger É isso aí Segundo lugar 200 reais A camiseta do Nick e Roger É o Niquinho E também E terceiro lugar 100 reais E a camiseta E o Niquinho E o quarto Quinto e o sexto lugar Vão ganhar Quarto, quinto e sexto lugar Vão ganhar um kit O que é o kit? É um CD Um Niquinho A camiseta E um boné Do Nick e Roger Tem um símbolo bonito Assim do Nick e Roger Pra você desfilar por aí E falar Ai que louco Que tá andando com esse negócio Né? Nick, aquele vídeo Que tá passando Que você fez com a É com a Rita Cadillac A Rita Cadillac Também bombou Tem quantos mil acessos mais ou menos Passou do Você deve tá chegando uns 70 mil views já Viu Cadu? É isso Bacana, é legal Porque foi uma super produção Falando sobre produção O meu produtor é o Diego Freitas Que produziu tanto esse clipe Né? Só que foi com o Daniel Raiol também Que produziu esse clipe Junto com o Diego Freitas O primeiro E o segundo clipe Quem produziu foi Diego Freitas E o Nick e Roger Então a gente dois Que produziu tudo Essas brincadeiras do Nick e tal Foi assustador O tanto de views Que teve esse vídeo Com a Rita Cadillac A gente na realidade Eu divulguei mais No primeiro mês só Né, Calu? Depois foi indo De boca a boca Boca a boca O negócio foi Então, muito legal Porque você não divulgou ainda Nenhuma emissora aberta Esse vídeo Foi só na Na Rede Brasil Na Rede Brasil Eu fiquei um mês Divulgando lá com o Petrúcio Foi sensacional Mas só foi Uma emissora pequena Rede aberta Aberta mesmo Eu não divulguei Não deu tempo de divulgar Eu depois comecei a trabalhar Encher o caco Aí eu dei um tempinho com ela Porque também já era Fora de temporada Já não era mais verão E esse questionamento Também foi bem elaborado O questionamento Está bem legal Porque o questionamento É um tema divertido Perguntas engraçadas Tem os bonecos Eu acho que não tem no Brasil Um clipe igual o meu E um cara mexicano E um cara mexicano O cara é pancada Enquanto os outros Faz leque-leque Funk Está eu remando Para o outro lado Como diz o Silvio Santos Bem bolado Muito bem sacado E como pediram no programa passado O clipe da Rita Eu trouxe Você trouxe A gente vai passar Enquanto a gente conversa Que bate um papo Mauro Volta esse clipe Para a gente do começo Que a gente vai Talvez Encerra com ele Olha Vila Augusta Guarulhos Mandando e-mail Para a gente Pessoal de Guarulhos Olha Guarulhos sensacional Mandando e-mail direto Pessoal de Guarulhos A gente talvez Vou tentar falar Com o prefeito De Guarulhos Como o nosso programa Está tendo uma audiência legal Vamos fazer uma caravana Do Nick É uma Nicaravana Não é Guarulhos Vamos falar com o prefeito Vamos falar com o prefeito Opa Vamos levar a Nicaravana Então a gente vai levar a Nicaravana Com o programa do Cladu Carvalho Show Cladu Carvalho Apresentando lá Porque a gente está Com uma audiência legal Vila Augusta Quem mandou? A Sara Cladu mandou um abraço Pessoal da Vila Augusta Guarulhos Tem mais aqui Deixa eu ver aqui O Bill Brasil Olá Cladu Parabéns pelo seu programa Sempre muito alegre Divertido Abraço do nosso querido Nick Roger Abraço do Bill Brasil Bill, nós estamos com saudade de você Saudade demais do Bill Brasil Porque o Bill Brasil faz falta, né Mourão? Bill O Mourão que eu diga Marca uma caravana com o prefeito Ele está em Praia Grande Praia Grande Praia Grande é uma cidade Nós vamos fazer É Meu pai mora lá, aliás Manda um abraço do seu pai Opa Tá bom Bom Ele está assistindo o programa Manda um e-mail aqui para nós Deixa eu falar O prefeito de Praia Grande Para a gente levar a Nicaravana lá também Ó, prefeito de Praia Grande Bill, amarra para a gente aí, Bill E o Bill faz parte da caravana, né Então, Bill Catuca aí, Bill Não é cutucada do Facebook, não Cutuca o prefeito Mais na Zona Leste aí, ó Mais na Zona Leste A Márcia A Márcia está sempre ligada ao nosso programa Cladu Para de comer E faz a programação Já parei Bom Deixa eu voltar aqui Deixa eu voltar aqui Vamos com o clipe Vamos com o clipe, vai Vamos com o clipe Depois a gente faz Depois termina, né Sim, senhor Sim, senhor E fomos à praia Ela chegou animada Já pulou do carro Arrancou a blusa E foi tirando a saia Ela num pequinho Tão pequenininho Mais que sapatinho Tudo pra me enlouquecer Deixa assim Sem me ensinar Hoje eu vou ficar O clima tinha pra você Ela se deitou na areia Feito uma sereia O luz escuro Só curtindo as ondas O calor foi aumentando O sol tava arrastando Eu falei Cuidado Vem deitar na sombra Ai, ai Ai, ai A sua pele branquinha Tão delicadinha Já ficou vermelha Que nem malagueta De noite é que pegou Na câmera gritou Aqui é uma aventura Eu tô Pega o clima na cabeça Eu tô com tudo agrendo Tô com tudo agrendo Passa o creme Meu amor Aí atrás Que tá doendo Eu tô com tudo agrendo Ai, eu tô com tudo agrendo Eu fiz só pra te agradar Mas agora eu tô sofrendo O amor Mas que coisa minha Ela se deitou na areia Feito uma sereia O por luz escuro Só curtindo as ondas O calor foi aumentando O sol tava arrastando Eu falei Cuidado Vem deitar na sombra Ai, ai Ai, ai A sua pele branquinha Tão delicadinha Já ficou vermelha Que nem malagueta De noite é que pegou Na câmera gritou Aqui é uma aventura Eu tô Pega o clima na cabeça Eu tô Eu tô com tudo agrendo Tô com tudo agrendo Passa o creme Meu amor Aí atrás Que tá doendo Eu tô com tudo agrendo Ai, eu tô com tudo agrendo Eu fiz só pra te agradar Mas agora eu tô sofrendo Eu tô com tudo agrendo Eu tô Eu tô Passa o creme Meu amor Aí atrás Que tá doendo Eu tô com tudo agrendo Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Eu fiz só pra te agradar Mas agora eu tô sofrendo Ai, que dor Ai, ai Eu tô Eu tô Eu tô Eu tô Obrigado. 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 Gente, um beijo grande a todos vocês Até a próxima E o resultado Da gincana Quem ganhou? Afasta a cadeira Até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri